Técnicos municipais estão recebendo orientação para elaborar planos de saneamento básico para as cidades, que vão definir os investimentos no setor para os próximos 20 anos. A meta é que até março do ano que vem, todos os municípios brasileiros concluam os projetos. Os municípios brasileiros têm até o começo de 2014 para aprovar planos de saneamento básico, que devem trazer o planejamento dos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos e limpeza urbana para os próximos 20 anos. A conclusão do plano será uma exigência para que as cidades tenham acesso a recursos federais no setor de saneamento. Para facilitar as prefeituras durante a elaboração desses planos, o Ministério das Cidades realizou uma série de seminários em 10 cidades do país. Na verdade é uma inovação, essa questão do planejamento e saneamento básico, nós não temos essa cultura no Brasil, infelizmente. Nós estamos introduzindo isso agora. Isso traz de fato dificuldade para, sobretudo, as prefeituras menores, que não têm quadros técnicos suficientes com o conhecimento do assunto. Esse é um item que a gente tem tentado resolver essa questão promovendo capacitação técnica, disponibilizando documentos técnicos de referência, fazendo assistência técnica direta aos municípios e também disponibilizando recursos para que os municípios contratem os planos. A cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, por exemplo, com pouco mais de 35 mil habitantes, já elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico e priorizou ações na área rural da cidade. Trouxemos como um diferencial a questão de se investir e de ouvir as agentes de saúde do PSF, Programa de Saúde da Família. Porque são essas pessoas que estão lá na comunidade e principalmente na área rural, que sabem quais são os reais problemas que estão acontecendo naquela comunidade. Essa comunidade rural, ela vai fazer o diagnóstico para a gente. É ela que vai falar, é aquilo que tira o sono delas à noite, ou durante o dia, quando não tem uma coleta de lixo, ou se chove, se ela vai ter uma confiabilidade de sair de mobilidade rural. De acordo com pesquisa do IBGE de 2011, apenas 7% dos municípios do país contavam com o plano de saneamento. Entre as grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, o percentual chegava a 23%. Obras de saneamento básico como essa aqui em Brasília, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas, ajudam a evitar problemas de saúde e também ambientais, como, por exemplo, a contaminação do solo. Além do fato de você ter um controle muito maior sobre o efluente, o esgoto que está sendo recolhido, você tem um controle do saneamento ambiental, que em última análise é o que interessa a toda a comunidade. Essa obra teve investimentos de 12 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é que fique pronta até março de 2014.